Houve nove reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem como presidente o vereador Juscelino da Barbarense do PL. Foi o trabalho, realmente, dificultou um pouco a pandemia, mas conseguimos trabalhar com tranquilidade e tocar com tranquilidade toda a comissão. Tenho que agradecer aqui aos membros da minha comissão que contribuíram durante o ano todo. A nossa comissão foi uma comissão que sempre estava em dia, não precisava ser muito cobrado pela presidência. Então, agradecer o prometimento da minha equipe que trabalhou com dignidade e a gente deu conta do recado. Entre os muitos assuntos debatidos, destaque para o empreendimento habitacional de interesse social, o caderno do Poder Legislativo do Diário Oficial de Campinas, o número telefônico exclusivo para atendimento dos serviços Castramóvel e Samu Animal. O projeto Varal Solidário, que incentiva a doação de roupas a pessoas em condição de vulnerabilidade social, também fez parte das pautas da comissão. Também foi debatido entre os membros da comissão o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Foram vários, entre eles o orçamento, devido às mudanças que teve esse ano, o orçamento do próximo ano, que houve uma votação agora. Mas tivemos muitos projetos importantes que foram votados durante o ano. Aliás, todos eles de muita importância. Além do presidente Juscelino da Barbarense, também fazem parte da comissão os vereadores Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos, Marrom Cunha e Carlinhos Camelô.